Fala meus alés, planos fazendo um vídeo aqui, na verdade eu estou fazendo duas coisas, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só, eu estou instalando Tales of Two Wastelands versão 3.2, eu tinha começado uma série sobre isso, que é um mod que mistura, coloca os dois Fallout 3 e Fallout New Vegas, no mesmo gameplay você pode usar o mesmo personagem nos dois, eu tinha baixado a versão 2.3, já estava começando uma série e essa semana eles lançaram a versão 3.2 bem melhor, então eu estou arrumando aqui, ele está processando, arrumando os áudios e tal, mais tarde eu vou explicar como é que funciona, eles vão ensinar como é que faz isso, mas aproveitando que ontem não teve Madcast, estou jogando o Fallout 76 e ainda estou também baixando o Sunset Overdrive, olha só, o único exclusivo do Xbox que eu tinha interesse em jogar, finalmente saiu para o PC e aí eu já adquiri, vou dar uma olhadinha básica nele, vou falar sobre, aproveitei também e peguei o, como é que ele chama? Cadê? Sumiu? Rapaz, o Hellgate London também, né? Eu não tive a oportunidade de jogar o Hellgate London quando ele foi lançado, dez anos atrás, onze anos atrás, mas agora apesar dos pesares, está por quinze pila, eu peguei ele para fazer uma olhadinha básica também, mas, verdade, eu queria aproveitar enquanto ele está processando aqui, fazendo tudo, baixando as coisas e gravar esse bate-papo, comentar algumas notícias aí, já que ontem não rolou o Madcast, que é o podcast que a gente faz na Mad Games, eu, o Mad Dog e a galera da Mad Games comentando sobre a indústria dos games, falar sobre duas coisinhas, né? A primeira parada que rolou foi em relação a, a Playstation não vai ter, né? A Sony não vai ter, a Sony cancelou a E3 2019, né? Então, isso aqui, Sony estará fora da E3, já foi confirmado, tá? Os produtores, né? Os CEOs já confirmaram que não vai estar e nem estaria mesmo, né? Porque, realmente, ela está, os últimos três anos aí mostrando os mesmos jogos, tem alguns, não teria muito mesmo que falar, né? Então, chega lá pra falar dois, três coisas, eles meio que estão saindo fora, né? Aí, lógico, como sempre rola, né? Nesse tipo de coisa, rolou aquele controle de dano, né? Você já viu aqueles, a carinha que vive de fazer console war, tretinha, né? Os choristas, aquele rapaz doido de chorinho, barriguinha, né? Essa galerinha aí que, o Lorde, o cara se auto-intitula Lorde, tá certo. Essa galera já foi lá direto no controle do dano, né? E o PC Junior Mobral, etc., já partiu pro ataque, foi atacar, né? Mas, realmente, quando a gente tem que deixar, tem que fazer um comentário sobre isso, eu queria falar sobre isso, o vídeo é sobre esse assunto, né? Porque isso mostra, realmente, que essa, essa, isso é uma coisa que não tá, esse tipo de planejamento, né? Pra, pra fazer, preparar, aí, durante, anos eles demoram pra construir esse tipo de coisa, né? E a gente vê, desde que o Phil Spencer tinha assumido a divisão Xbox, e eles tinham planejado fazer o Games as Service, né? Jogos como serviço no Xbox, esse andamento tá continuando, e você vê, você viu as notícias, né? A Microsoft adquiriu lá no, no, naquele evento do México, né? O X18 lá, eles anunciaram que eles adquiriram algumas empresas, e essas, as empresas adquiridas, por exemplo, foi a Obsidian, né? Que é uma muito querida aí, a Obsidian Entertainment foi adquirida pela Microsoft, é uma empresa que fez o Fallout New Vegas, fez o Pilos of Destiny, fez Star Wars, Night of the Old Republic, é, ela, é uma empresa muito, tem um peso muito forte, né? Eu, eu sou muito fã das propriedades intelectuais que ela trabalha, e achei excelente essa, essa parceria, ela tava passando por dificuldade, né? O Cris Avellone saiu, rolou uma treta, esse Fergus Urquhart, que é o novo CEO dela, né? Tava uma treta com o Cris Avellone e tal, tudo isso ajudou, e agora a Obsidian tá como parte da Microsoft, né? Então, o que a gente tem visto cada vez mais é isso, o Xbox e o lado verde, né? Eles tão focando mais com o serviço, né? Jogos como serviços, em vez de fazer aquele foco, como a Sony faz, de criar exclusivo, dar dinheiro pra manter preso, né? Pra vender videogame, e acaba não vendendo tanto, porque você acaba tendo, o pessoal compra mais COD, compra mais FIFA, né? E a Microsoft comendo pelas beiradas, fazendo, adquirindo esses estúdios. Se você prestar atenção, os estúdios que ela adquiriu não são estúdios muito grandes, são estúdios médios, que são focados naqueles jogos, tipo, que a gente apelida carinhosamente de 2A, né? São os jogos 2A, porque tem os AAA, que são esses blockbusters gigantescos, com um orçamento de filme, duas mil pessoas trabalhando, sete anos pra fazer o jogo, por exemplo, o Red Dead Redemption 2, Call of Duty, que são três empresas fazendo, né? Enquanto uma tá fazendo pré-produção, a outra já tá na produção, e a outra tá lançando o jogo, e elas ficam alternando, né? São coisas que mantêm a indústria dos games funcionando. Só que a Microsoft agora, com essa aquisição, né? E ainda mais agora, a Sony mostrando que acabou o gás, né? Acabou o gás dessa geração, basicamente já acabou, não tem mais o que fazer, vai ter que esperar sair o PlayStation 5 e ver se consegue manter. Não que a gente esteja desmerecendo, tá, galera? God of War, Spider-Man, e agora, no final, né? God of War, Spider-Man, e a gente tem o quê? Mais, agora, Gocha Fukushima, Fuchu Shukira lá, e o Days Gone, o Days Gone eu vi lá na BGS, se eu não pude filmar, mas assim, feio, na hora que aparece o zumbi, trava o jogo. Além da temática parecida com o The Last of Us 2, com, né, câmera vista de trás, aquela mesma fórmula, né? Então, essa fórmula já tá atrasada. Então, eu prevejo aí que, realmente, pra quem tá iniciando, e isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, galera, não tem, assim, o ecossistema, em termos de marketing, em termos de foco, né, no futuro, a Microsoft foi genial. A Microsoft mandou muito bem em fazer esse ecossistema, essa infraestrutura, de você ter a possibilidade de ter um Xbox com compatibilidade com o PC, porque a ideia é assim, vamos supor, hoje eu tenho já quase 3 mil jogos no Steam, mas se eu fosse um molequinho hoje, começasse a jogar, e eu fosse numa loja, já falei isso antes, e tivesse lá um videogame verde e videogame azul. E videogame azul tem lá os jogos legais e tal, mas a maior parte dos jogos saem pra todas as plataformas, sai pro celular, sai pro videogame, sai pro computador, sai pra tudo. E outra coisa, num videogame verde, se você assinar uma mensalidade, pagar, tipo, 10 reais por mês, 10 dólares por mês, você tem acesso a um Netflix de jogos que tem mais de 200 jogos, sempre entra e sai em jogos novos e tal, e eu não tenho biblioteca ainda, e eu não tenho nada, poxa, vai ser muito melhor. Então, a molecada vai começar a pegar, é isso que tá faltando essa visão, né. E aí acaba rolando aquela coisa, por exemplo, Red Dead Redemption 2, saiu pros dois. Então, vale a pena ter um Xbox nesse caso, porque aí você não precisa ficar esperando os dois anos, se você quer jogar agora já mesmo, tudo bem, não vem ao caso, você joga com 30 FPS, com quedas e tal, você aceita essa qualidade, tudo bem. Você pega um Xbox e você consegue jogar. Então, essa força aí da Microsoft é indiscutível, e pra essa próxima geração, até completar essa transição de jogos como serviço, né, eu acho que a Microsoft realmente tá na frente, parabéns, né, parabéns por essas aquisições, são empresas legais, e muita gente, ai, agora matou de vez, né, eu vi muita gente falar, ai, agora matou, porque a Microsoft comprou, a Obsidian tava com problemas financeiros, ela não tava, o Pillars 2 não vendeu tanto quanto ela esperava, né, então, a gente, até ele sair pro, pros consoles vai ser legal, isso é sempre bom também, tá, galera, eu não sou um desses caras que fica, ah, meu Deus, o Pillars RPG vai sair pros consoles, sai, vende um pouquinho, né, igual o Divinity Original Sin 2 também saiu, quanto mais gente jogando, melhor, eu não sou, não tô preocupado, ai, perdeu o PC, perdeu um exclusivo, eu não sou fanboy, eu sou fanboy do PC como plataforma, como ecossistema aberto, que você tem competição entre marcas diferentes que exploram tanto o processador, quanto placa de vídeo, quanto lojas diferentes que o PC possui, né, sendo que quem é fã de videogame tá lá, preso, né, tá torcendo pros acionistas, as acionistas amam. Então, basicamente, é isso, galera, esse é um medcast, sei lá, um vlogzinho medcast, porque ontem não rolou, né, o Doug entrou de trebado lá no chat, falando que ele pediu desculpa, mas foi muita emoção pra ele, então a gente acabou não tendo, e mesmo porque também não vou tirar só, não é culpa só dele, eu também tô viciado no Fallout 76, acabei jogando hoje, ontem conheci um amiguinho, o BR, tamo jogando junto, se você quiser acompanhar nossa jornada, todo dia, tô fazendo as lives, né, e esse fim de semana, especialmente, vai rolar live também, do Fallout 76, acompanha aí. E é isso aí, galera, como sempre, se você curtiu aquele joinha, ajuda bastante, se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, coloca aí nos comentários, o que você acha dessa nova geração, dessa informação de que, né, porque assim, tudo já tá meio que escrito, né, a galera fica zoando, falando, ah, o Playstation 5 já tá, realmente eles já estão pensando na próxima geração, visto que vai ser o mesmo esquema, né, Rockstar lançou o GTA V no finalzinho da geração passada, lembra? passou a geração trabalhando no jogo, lançou no finalzinho, aí quando lançou no finalzinho, encheu o cu de grana, aí deu um tempo, saiu a nova geração, aí eles lançaram o remaster da nova geração do GTA V, e depois lançaram a versão do PC, ou seja, teve gente que comprou o GTA V pro 360, eu comprei o 360, olha só, hein, eu caí no golpe na geração passada, aí depois saiu o Xbox One, a galera foi lá e comprou o remaster pro Xbox One, e ainda depois quando saiu, né, o, 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 a versão PC, teve gente que comprou três vezes, é o Triple Deep, né, no caso, dessa vez eu corri desse negócio de Next Gen, não vira, não adianta que tô com vontade de jogar o Red Dead, estou, mas eu espero dois anos, eu tenho muito jogo pra jogar na frente, olha só, como eu falei aqui, ó, fazendo aqui, ó, tô fazendo o processamento do Tales of Two Ways, imagina que se isso aqui é possível, né, esse é um outro ponto também, que a Microsoft tá anos luz à frente, a, da, 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 da Sony, né, a Sony fica revendendo os remasters pros caras, Microsoft, se você comprou o jogo no 360, tem o disco ainda, tem o, 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 tem como você, é, usar retrocompatibilidade, quer dizer, em termos, assim, puramente técnicos, e, e, especialmente, levando em consideração que você é uma criança, e você quer um videogame, pra você começar a sua vida gamer, não tem nada melhor com o Xbox, desculpa, galera do Playstation, é, tem uns exclusivos legalzinhos, pô, God of War é massa, Homem-Aranha, pô, da hora, um dia eu vou querer jogar também, Homem-Aranha, aí não vale a pena comprar um console, pra ficar juntando poeira, sendo que todos os outros jogos, que realmente querem, né, penetração, tem a versão, 99% das vezes é melhor no PC, do que nos consoles, né, então é isso, valeu, galera, obrigado pela audiência, como sempre, estamos aí, esse é um mini vlog, ah, Madcast, que ficou devendo, ah, se você não esquece, coloca o sininho, aquele blá 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 blá, sempre, estamos juntos, beijo, pão, bando, bambu, bambu life, hein, bambu life, e, vou esperar aqui terminar, né, segundo, eu tava, na hora que eu tava vendo isso aqui, né, o cara, deu um guiazinho, pra fazer esse negócio, ele falou que, no vídeo guia dele aqui, que, olha só, quanto tempo demora, se liga, quando vai fazer isso aqui, ó, CPU da AMD, demora de 2 a 12 horas, pra fazer esse processo, porque basicamente, esse processo aqui, ele tá, transformando, recodificando o áudio, olha só, como chega, por isso que eu amo, Master Race, cara, tinha um problema de áudio, quando você, o personagem usava, é o Vorbis, né, aquele Vorbis, sistema de áudio antigo, OGG Vorbis, quando o personagem usava o capacete da, da, aqueles capacetes da série, né, ficava com erro, né, ficava ruim o áudio, então, o que que esse negócio faz, ele processa, pega esse áudio, reescreve, passa um filtro, limpa, pra não dar, tá ligado, pra não ficar ruim o áudio do bagulho, pra ficar bonitinho, olha só, é um nível que chega, então, chega, é nóis, beijo do plano, até o próximo vídeo, fui.